E aí galera da internet, tudo bem? Aqui sou eu, o Johnny, novamente com uma nova tag. E essa tag eu fui tag-eado pelo meu querido amigo-primo Davidson Marcolino, tá? De boa, gente. Essa tag se chama Meus Perfumes, Minhas Manias e ela tem 13... 13 perguntas. E eu vou logo, tá? Vou responder isso logo porque eu não quero ser conhecido ainda como aquele doido da tag dos 42 minutos, tá? E eu pergunto pra vocês, gente, será que todo viciado tem manias? Não sei, eu acho que o viciado é um meio maluco. Então, vem comigo que eu vou estar respondendo essas perguntas pra vocês. Vamos lá? Então aí, bom, quantos perfumes você comprou no mês de outubro, no mês que a vossa tag? Bom, eu comprei quatro, gente, vou mostrar bem rápido, tá bom? Bom, é... Primeiro aqui é o Emporio Harmony, tá? Diamonds. O outro foi Fall Sport, da Ralph Lauren. O outro foi o Animale, Animale, da Animale. E o outro foi um contratipo da Paris Elysées, o Black Caviar, que ele imita, tá? O Harmony Code. Bom, gente, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 31 de outubro. Eu poderia estar dormindo até agora, sabe por quê? Porque hoje é o meu aniversário. Mas eu estou aqui gravando essa tag contigo, entendeu? Então, ó, hoje é meu último dia de folga. Podia estar dormindo mesmo, mas eu tenho esse amor. E vamos continuar mostrando os meus perfumes porque eu ganhei três perfumes de aniversário. Três! E eu fiquei muito feliz porque eu nunca ganhei perfume antes de aniversário. Então, vamos lá. O primeiro perfume que eu ganhei, que continua ainda, né, dessa pergunta, é o Portinari, da Boticário, tá bom? Ganhei da minha mãe. Ganhei da minha irmã, o Quasa Brasil, tá? E ganhei da minha querida namorada, o Coffee Seduction. Lembrando que eu já tenho os outros dois coffees. E agora, eu tenho esse daí. Então, eu tenho a coleção, que são o Coffee Tradicional, Coffee Seduction e Coffee Passione, tá? Então, eu ganhei aqui esse Coffee Seduction, tá bom? Bom, então, no total, foi aí, né, quatro perfumes que eu comprei e três que eu ganhei foram sete. Sete perfumes para a coleção. Próxima pergunta. Quantos tem recentemente na sua coleção? Eu tenho mais de vinte. Ô, povo curioso, todo mundo quer saber quantos perfumes eu tenho. Eu tenho mais que vinte, tá respondido, tá bom? Bom, bora, três. Quantas vezes costumo arrumar essa coleção? Uma vez na vida e outra na morte. Gente, eu não tenho paciência para ficar namorando a minha coleção, arrumando, limpando. Não tenho nada contra quem faz. Muito bom. Mas eu não tenho paciência. Eu sou muito malucão, sou muito... Eu gosto do pessoal aqui do Espírito de São Paulo, sou muito voroçado. Então, eu pego perfume, coloco no lugar, tiro, bala, 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 essa pressa. Até hoje, só arrumei minha coleção uma vez. Porque ela ficava fora da caixa, bem no nicho que eu tenho aqui. E depois, conforme a coleção foi aumentando, ficou mais de vinte perfumes. Recebi colocar tudo na caixa e coloquei em um outro compartimento. Então, só foi uma vez. Bora para a próxima. Ok. Número quatro. Perfume é um arraso no frasco e um desastre na fragrância. Gente, já falei desse perfume, tá? É o Le Boulmal da Jean Paul Gaultier. Gente, eu acho o frasco dele muito legal. De todos os corpinhos da linha Le Boulmal, esse aqui é o que eu acho mais bonito. Ele representa gelo, ele é igual um gelo. Um frasco meio transparente e fosco ao mesmo tempo. E essas listas aqui em turquesa. Gente, eu acho esse perfume um arraso no frasco. Porque eu acho mais bonitinho da Jean Paul Gaultier. Eu gosto muito, mas cá para nós. Na fragrância, na fragrância, gente. Deixa eu me desejar. Assiste depois aí minha coleção. Se você não assistiu da Jean Paul Gaultier, você vai ver eu falando desse perfume. Bom, agora a próxima pergunta é o oposto, tá bom? Que perfume é um arraso na fragrância e um desastre no frasco? Eu não acho o frasco um desastre não. Mas que o frasco é a Michuruca e sué, tá bom? Mas eu acho um arraso. Alguém adivinha? É o meu queridão, idolatrado, salve, salve, o Eymé. Porque hoje é meu aniversário e eu, aqui é melhor, mereço um Eymé. Usar ele. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu acho ele é um arraso, cara. No cheiro. No frasco eu não acho um desastre. Mas também eu acho o Michuruca, cá para nós, né? Essa borracha aqui. Ele podia ser de metal igual o outro, entendeu? Ia ser bem mais legal, né? Pô, Thierry Mugler. Porque, né, esses perfumes são tão caros que eu poderia caprichar um pouco mais nos frascos do Eymé, não é? Então, é isso aí. Bora para a próxima. Bom, aqui diz. Perfume, você comprou achando que iria fazer um grande sucesso, referenciar, por exemplo, e se decepcionou. A gente diz que é, se decepcionou. Não se arrependeu, tá? Então, eu estou falando, vem cá, eu não me arrependo de ser esse perfume, tá? Porque eu achava que eu iria, eu esperava mais esse perfume. Ele só me decepcionou porque eu criei na minha cabeça uma expectativa de como que ele fosse, assim, o Todo-Poderoso, igual as pessoas falam assim, o Pica das Galáxias, tá? Coisas desse tipo. E... Ai, meu Deus. E ele não foi isso tudo, que foi o lead, entendeu? O instant, né? The Guerlain. O extreme. Gente, esse perfume é muito bom. Tem um cacau bom, ele é bom. Ele tem uma fixação muito boa, ele tem uma projeção boa, mas eu esperava que esse perfume iria projetar muito mais. Eu achava que esse perfume ia ter também um... Eu achava que o cheiro dele, eu acho que ele ia ter um cheiro um pouco mais adocicadinho, né? Mas ele não tem, eu acho que por causa das notas de anis estrelado, eu jurava, mas não é. Eu só... Eu me decepcionei um pouco com ele, mas não me arrependi porque é um baita de um perfumão, tá bom? Então foi ótimo pra minha coleção. Bora pra próxima. Que perfume da sua coleção que quando você usa não sente a fragrância em si mesmo, mas sente outras pessoas? Gente, eu não tenho cansaço olfativo, não. Eu... Ah, que eu tenho mais de 20 perfumes, então eu vou usando o... Igual o Eman. Tipo, o meu eu usaria o Eman todos os dias, mas eu tenho medo de ter esse cansaço olfativo, então eu não prefiro não usar. Então nenhum. Todos os meus perfumes que eu uso, eu sinto eles perfeitamente em mim. É isso aí. Bora pra próxima. Oito. Qual dos seus perfumes que está no seu top 5 que você tem mais dó de usar para não acabar? Gente, eu tenho dois. Eu vou mostrar os dois. Primeiro é o meu Valentino. Gente, quando minha namorada espirrou esse perfume no papel, na minha outra tag, eu falei, Ai, meu Deus, meu Valentino. Então, eu chamo esse... Eu gosto... Eu tenho tanta boba espirma como eu chamo ele de Val. Então esse meu Val aqui, eu comprei ele agora esse ano e logo depois que ele foi lançado. Então ele foi bem carinho. E então eu tenho pena de usar ele por isso, tá bom? E o outro que eu tenho muito pena de usar também é o Allure On Edition Blonde, tá? Da Chanel. É o único Chanel que conquistou meu coração. Gente, Chanel pode ser maravilhoso, pode ser tudo de bom, blá, 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 blá. Mas eu, particularmente, não me atraio muito pelos Chanel não, que eu experimentei não, tá? Esse que foi o único. Mas também conquistou com força. Esse perfume, muitas pessoas falam que é torta de limão. Eu não acho que ele é torta de limão. Mas eu acho ele bem uma limonada suíça. É o que eu falo pra todo mundo. Gostei muito desse perfume maravilhoso, como você tem na coleção. E eu tenho muita pena de usar, tá? Mas eu vou ter que usar esse verão, porque o verão tá pedindo com força. Bora, para a próxima. Que perfume mais me rende elogios? Gente, atualmente o perfume que mais me rende elogios é o Versace The Dreamer. Gente, esse perfume aqui eu já tinha, eu já soube que esse perfume realmente, quando alguém fala de top 10, de perfumes que recebem mais elogios, sempre tem esse perfume que tá no top 5. Eu não ligo, eu comprei ele porque eu achei que ele era maneirinho, gostei das notas, e comprei no escuro, me dei bem. E realmente, esse perfume aqui, cara, primeira vez que eu utilizei ele foi 4 elogios que eu recebi. Toda vez que eu uso ele, eu recebo elogios. Gente, mas cá pra nós, gente, usar perfume pra receber elogios é afurado. Pelo amor de Deus, meu filho, se você usa perfume pra receber elogios, você tá precisando se tratar, tá? Você tá precisando se tratar, vai consulta um psicólogo. Eu uso perfume, cara, porque eu gosto, porque me agrada, então eu não tô nem aí se vai agradar, desagradar ninguém. Eu uso perfume pra mim, eu não vou gastar 200 e poucos reais em perfume pra pessoa, eu vou usar pra mim. Ah, vai tomar banho, né? Então, mas isso aqui, esse perfume rei de elogios, e eu não tô nem aí se eu recebo, mas também se eu recebo eu não vou chorar, não é? Elogio nunca é ruim. E é que é isso daí, vamos que vamos aí. Próximo. Que perfume você comprou no escuro, baseado em opiniões, e se arrependeu? Gente, nenhum. Foi o que eu falei do Lid. O Lid, eu não me arrependi. Eu só me decepcionei um pouco com ele, porque eu esperava mais. Mas eu não tenho nenhum perfume. Os únicos perfumes da minha vida que eu comprei, que eu me arrependi, foi o Azarro Silver Black. Ninguém me indicou, eu simplesmente fui, comprei, olhei as notas e me dei mal. Foi o meu primeiro, o único blind que eu dei, que eu me arrependi e me ferrei. E o outro foi o Jube. Deus que me livre. Mas eu não comprei a Cegas, eu experimentei, gostei dele no dia, não sei porquê. E depois eu me arrependi. Mas fora isso, nenhum perfume não. Nunca ninguém me indicou coisa, e eu comprei baseado em opiniões, não me arrependi não. Bora pra próxima aí, galera. Qual perfume perfeito, fácil de agradar, para presentear um amigo secreto? Bom, foi o que o Davidson falou, estamos chegando no final do ano. Então vamos lá. Eu indicaria o Quasa Brasil da Boticário, porque ele é bom, barato. Só que você tem um problema. Assim como todos os perfumes da Boticário que são bons, a Boticário tende a tirar de linha, esse aqui é uma edição limitada. E a menina, eu por sorte, quando minha irmã foi me dar esse, esse aqui era o último da prateleira. E ela não tinha mais, ela falou que não estava vindo mais, tá? Foi da época que vem o negócio da Copa do Mundo, então lançaram aí em comemorativo. Então, gente, não sei se vocês vão conseguir encontrar, mas se vocês verem, experimenta. Porque esse perfume é muito bom. É bom pra você usar, e principalmente dá ele de presente. Porque ele é um coringão, ele é aquele perfume, assim, tipo, igual... Ele não estou comparando o aroma dele, mas ele segue essa linha igual do Versace Po'on, que é fácil de agradar. É muito difícil você errar com esse perfume. Seja pra dar de presente ou seja pra usar em qualquer ocasião, tá bom? Bora pra próxima. Essa pergunta aqui foi a que eu mais ri. Eu ri tanto com essa pergunta aqui, gente. Que perfume já tem na coleção, mas queria que o Papai Noel chegasse com igual agora no Natal? Gente, Blue Sugar. Gente, esse perfume entra no top 2. Eu... Gente, eu falava, eu sou conta, pessoa que fica, né, amontoando muitos perfumes, mas quando o perfume, ele é descontinuado igual o Blue Sugar, e ele se torna um dos seus favoritos, você tem que comprar, porque se você não comprar agora, você nunca mais vai comprar depois. E eu queria muito o Papai Noel. Me deu um Blue Sugar de presente, pelo amor de Deus. Esse perfume eu paguei R$200,00 há dois meses atrás, e agora, a gente acredita R$300,00 e pouco, quase R$350,00. O perfume. Então, assim, eu queria muito que o Papai Noel me desse. O Papai Noel foi muito bom, foi um garoto maneiro esse ano. Eu fiz tudo de bom, trabalhei certinho. Então, Papai Noel, dia 25 de dezembro, me dá um Blue Sugar. Já que você não me deu de presente de aniversário, que eu tô fazendo o ano hoje, então me dá, poxa, dia 25 de dezembro, né? 25 de dezembro. Isso aí. Então, eu queria muito que o Papai Noel me desse um Blue Sugar de presente de Natal, desculpa. Bora, pra próxima. Pergunta número 13 é o último. Que perfume poderia chegar em sua coleção logo na virada de ano, aquele que você desejou durante todo o ano e ainda não conseguiu? Gente, nenhum. Todos os perfumes que eu quero, simplesmente, vou lá e compro. Não me chame de rico, porque eu não sou. Simplesmente, eu tenho um cartão, que quando eu encontro alguma coisa na promoção, eu vou lá e compro de vidro várias vezes em cartão. Ou eu tenho a minha querida amiga Dani Galego. Um abraço pra minha amiga e um beijo pra minha amiga Dani Galego, que vende perfumes muito baratos. Então, eu posso ter os que eu quero, sempre que eu quero, tá bom? Gente, é isso daí. Davidson, espero que a tag tenha sido respondida, tá? Eu queria mandar um abraço pra você. Muito obrigado por ter me taggeado. E pra galera aí, gente, vocês estão me assistindo via Facebook, tá? Eu sempre coloco o link acima, no Facebook, com esse link do YouTube. Então, assim, se você puder clicar nesse link, entrar aqui no YouTube e clicar num likezinho, num gostei, pra ajudar na divulgação do canal, eu vou agradecer muito. E também, se você puder se inscrever em meu canal, também eu vou agradecer. Gente, quem quiser deixar um recado, eu amo quando alguém deixa um recado. Seja comentando opiniões ou perguntando coisas, qualquer coisa. Eu respondo com muito amor e carinho no meu coração. Então, assim, gente, sinta-se livres para fazer isso, tá bom? Gente, não vou taggear ninguém com essa tag, mas fica aí disponível pra quem quiser, tá? Quem quiser ser taggeado, tá aí. E eu vou deixar aqui, bem aqui embaixo, na descrição do vídeo, o canal do meu querido amigo Davidson, tá? Gente, pra vocês que gostam de perfumes de celebridades ou perfumes chiques, essas coisas assim, ele sempre tá fazendo vídeos, tá? Falando sobre isso. Então, é isso daí. Confira o canal dele. Clica um ok aqui embaixo, num gostei. E se inscreva no meu canal. E um forte abraço. E até a próxima. É isso aí, galera. Tchau.